Porque todo mundo fala muito de estresse, todo mundo fala muito de medo, todo mundo fala de ansiedade, mas não diferencia. A coisa mais importante, gente, é que a gente saiba que ansiedade, medo e estresse praticamente são a mesma coisa. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, mergulharemos fundo em um tema crucial. Os vilões da saúde mental. Ansiedade, medo e estresse. Esses são os verdadeiros antagonistas que podem minar nossa paz interior e bem-estar emocional. Vamos explorar o poder desses vilões na saúde mental. E mais importante, descobrir como podemos enfrentá-los de frente. A ansiedade, o medo e o estresse são como sombras escuras que pairam sobre nós, afetando nossa confiança, nossa alegria e nossa saúde mental. O que muitas vezes esquecemos é que todos nós enfrentamos esses sentimentos em algum momento. Eles são naturais, mas quando permitimos que eles dominem nossas vidas, eles se tornam vilões, roubando nossa paz e felicidade. O simples ato de estar em contato com a natureza pode ajudar a aliviar o estresse. E é claro, buscar apoio em amigos, familiares ou um profissional de saúde mental pode fazer toda a diferença. Lembre-se, a força para superar esses vilões está dentro de você. Para saber mais sobre esses vilões. Com vocês, doutora Ana Beatriz Barbosa. Hoje a gente vai falar de ansiedade. E é óbvio que todo mundo já ouviu falar muito de ansiedade, muito de medo. A gente vai fazer um micro resumo de algumas palavras-chave para que a gente possa falar uma mesma linguagem. E que linguagem é essa? A linguagem do medo, ansiedade e estresse. Porque todo mundo fala muito de estresse, todo mundo fala muito de medo, todo mundo fala de ansiedade, mas não diferencia. A coisa mais importante, gente, é que a gente saiba que ansiedade, medo e estresse praticamente são a mesma coisa. E a gente vai fazer essas pequenas diferenças. E tem a ver com o mecanismo do nosso cérebro que foi projetado há muito, muito tempo atrás e que já veio de fábrica. Já veio no nosso DNA para nos proteger, para fazer com que a gente sobrevivesse e para fazer com que a gente chegasse até aqui. Certamente, se não houvesse o mecanismo do medo, da ansiedade e do estresse, nós não teríamos sobrevivido para contar a história da nossa espécie. E não estaríamos aqui. Com certeza, não estaríamos aqui. Então, estresse. O que é o estresse? O estresse é o mecanismo, são as alterações bioquímicas que acontecem no organismo quando eu presencio, quando eu vivencio uma situação de medo ou de ansiedade. Medo e ansiedade são a mesma coisa, são primas e irmãs, são as duas faces de uma mesma moeda. A diferença é que o medo, eu tenho exatamente o que me causa essa reação de fugir ou de lutar. Por exemplo, os homens primitivos tinham medo de animais maiores e que eles tinham que sair para a caça. Então, isso é medo. Ansiedade já é um medo subjetivo. Não é algo que eu digo, eu tenho medo disso. É que nem, por exemplo, pessoas que dizem que têm medo de barata. Eu nunca vi uma manchete de jornal dizendo, barata mata a mulher apaulada depois que ela identifica ela na pia. Nunca. Não existe isso. Mas, por que que isso ocorre? Porque esse mecanismo do medo, da ansiedade e do estresse está tão bem marcado no nosso cérebro, porque a gente tinha que sobreviver. E sobrevivemos. Um mecanismo absolutamente perfeito. Aí a gente vai perguntar agora, bom, e agora? Quais são os nossos medos? Qual é a nossa ansiedade no mundo moderno? Mudou. Provavelmente o homem primitivo jamais imaginou que a gente ia ter medo de atentado terrorista dentro de sala de aula, que a gente ia ter medo de sequestros, que a gente ia ter medo de autoestradas, que a gente morreria tanto pilotando ou dirigindo de forma inadequada carros. É óbvio que a gente vem evoluindo, mas o cérebro da gente ainda mantém esse circuito de sobrevivência, de alerta, de perigo, praticamente igual. E o que que mudou então? Porque vocês vão dizer assim, o homem primitivo, ele precisava caçar, ele precisava arrumar um lugar para se abrigar, ele precisava pegar um animal para pegar sua pele, para se vestir, ele precisava de muitas coisas. Hoje, praticamente, nós não temos gasto energético em sobrevivermos em termos de comida, em termos de abrigo, em termos de alimentação. Eu nunca vi ninguém no supermercado matar uma galinha, levar para casa para poder preparar. Ela já está lá fatiadinha, para que a gente tenha esse conforto. E por que então que a gente vive adoecendo de tanto estresse, de tanto transtorno de ansiedade, como pânico, como toque, como ansiedade generalizada? O que que aconteceu? Se o nosso mecanismo de alerta, que era tão preciso para quando éramos homens muito primitivos, lá no período paleolítico, neolítico, O que que aconteceu se hoje a gente não tem tantas ameaças? Uma coisa aconteceu. O cérebro da gente ganhou um novo designer totalmente revolucionário. A gente tinha um cérebro, se a gente for lembrar dos macacos, com um lobo frontal, que é a testa, bem estreitinho. E hoje a gente tem um cérebro com uma testa um pouco mais alongada. E o lobo frontal cresceu e cresceu muito, mas ele cresceu para dentro. Ele se curvou e entrou por dentro do nosso olho. E isso é fantástico. O designer que nos projetou é um gênio. Por quê? Porque senão nós estaríamos na rua com cabeças de manga, com o lobo frontal para cima. Esse lobo frontal, gente, é o lobo da inteligência. Antes ele era menor, a gente vivia muito mais instintivamente. A gente vivia de ver ou perceber perigos em todo lugar. A gente vivia em função dos nossos sentidos e dos nossos sentimentos. Com a evolução do lobo frontal, nós passamos a viver muito mais do nosso raciocínio, da nossa cognição, da nossa inteligência. Mas o que que aconteceu? O cérebro mudou, mas parece que a gente é que não notou o que que a gente tinha que fazer. Qual era o sentido da vida para um homem primitivo? Sobreviver. Qual é o sentido da vida do homem moderno? Ele tem toda a inteligência a seu favor. O grande problema é que a gente não sabe qual o sentido da vida nem o propósito da vida. O sentido da vida seja quem for, para quem for, para qualquer um de nós, é usar nossos talentos, nosso dom e fazer isso para sermos pessoas melhores para nós e para os outros também. E o propósito é compartilhar isso com o máximo de pessoas. Então, o propósito da nossa vida é dar sentido a ela. E nós não temos feito isso. Nós estamos vivendo exatamente como viviam nossos ancestrais. Tendo medo de tudo, querendo controlar tudo. Nós ganhamos inteligências, mas queremos controlar o mundo. Não vamos controlar o mundo. Se a gente não quiser engordar as estatísticas das pessoas que no futuro vão adoecer de ansiedade, depressão, suicídio e vícios, compulsões em geral, a gente vai ter que rever a nossa evolução. E vai ter que entender que a nossa inteligência tem que ser melhor usada. E usada para que a gente possa, de fato, evoluir. De alguma maneira, a gente começou a entender que o ser feliz, ou estar feliz, ou o sentido da vida, era algo em manada, que foi vendido para a gente. A gente tem muito medo, hoje, subjetivo, de não ser bem-sucedido, de não tirar a nota que acham que a gente merece, de não ter condições de comprar as coisas que dão status. Mas a gente esqueceu que esse não é o sentido da vida. Até porque, gente, qual é o sentido da vida, racionalmente falando? A gente nasce carequinha, sem dente e sem saber nada. Aí a gente leva anos aprendendo, crescendo o cabelo, trocando os dentinhos. E aí, um belo dia, a gente começa a envelhecer e perder isso tudo. Inclusive os cabelos vermelhos. A gente vai deixando os cabelos brancos, a gente vai perdendo dente, a gente vai perdendo também o nosso conhecimento acumulado. Qual o sentido lógico disso? Nenhum. Nenhum sentido. E isso significa que, de forma totalmente burra, a gente continua acionando os mecanismos de medo e ansiedade como éramos quando éramos homens primitivos. Se você tem um relacionamento abusivo com a ansiedade, recomendo fortemente o e-book mais vendido do Brasil sobre o assunto. Como terminar essa relação? Tenho certeza de que ele será uma poderosa ajuda para você também. Clique no primeiro link da descrição do vídeo.